Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central, o estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos no estudo da lição 7. Nesse trimestre, estamos estudando a lição Provados pelo fogo. Então já fica aqui o meu convite para você acompanhar a lição, estudar diariamente, para se aprofundar na Palavra de Deus. Também gostaria de deixar um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva ali, inscrever-se, por favor, e se inscreva, compartilhe, dê o like, que isso colabora para que essa mensagem chegue às outras pessoas também. E nós temos várias pessoas já nos acompanhando, eu gostaria agora de dar um abraço especial para Maria das Neves, que deixou uma mensagem nas lições anteriores. Um abraço, Maria das Neves, que Deus abençoe muito a sua vida. Também tem a Yara Pereira, a Yara também deixou seu comentário. Um abraço, Yara, que Deus esteja contigo e realize os desejos sempre do seu coração. E também o Ronis Ross, lá de Portugal, também deixou a sua mensagem nas lições anteriores. Um abraço para você. E também fica o meu convite, você pode comentar, deixar aí o seu comentário da lição, de como você tem achado, ou a respeito do estudo também. Mas agora, como nós temos feito a cada semana, eu não estou aqui sozinho. Está aqui comigo a Aida. A Aida é professora da Escola Sabatina aqui da Igreja Central de Sorocaba. Tudo bom, Aida? Tudo bem. Um privilégio poder participar deste programa e levar aí o estudo da lição para mais pessoas. Quanto mais, melhor. Além da Aida, está conosco mais uma vez o pastor Osmar Borges, que é o pastor aqui da Igreja Central de Sorocaba. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Ismael. É um prazer estar com você, um prazer estar com a Aida aqui também, e com você que está conosco aí, conectado. E para começarmos o estudo, nada melhor do que chamarmos aquele que nós vemos é prestar uma homenagem e aprendermos mais nesse momento. Aida, você poderia nos dirigir com uma oração? Oremos. Pai querido, Deus de amor, louvado seja o seu santo nome. Senhor, te agradecemos pelo privilégio e acesso aos teus planos maravilhosos, por meio do estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha estar conosco aqui, dirigindo tudo o que for dito, tudo o que for refletido a teu respeito. Senhor, nos abençoa e a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema do estudo dessa semana é esperança indestrutível. E vemos no mundo onde a desesperança tem sido atônica. As pessoas cada vez mais desacreditadas dos políticos do mundo. Mas é possível ter esperança? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. É possível ter esperança no meio do cruzol? Sim, é possível. Se a nossa fé estiver num Deus que conduz, a escritora americana Ellen White, ela diz que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira carinhosa, cuidadosa, como o Senhor nos conduziu no passado. A experiência que eu vivo no passado, a forma que eu vivi, a experiência como eu pude ver o que Deus fez, me garantirá a segurança de que no presente Ele vai atuar e no futuro também. Então, se as minhas convicções estão em Deus, eu terei esperança, porque eu vou acreditar que esse Deus está no controle do mundo, apesar das mazelas que o mundo está enfrentando, as coisas poderiam ser piores se Deus não estivesse no comando. Então, a minha fé num Deus poderoso vai me trazer esperança de que o fim será diferente. Como disse Martin Luther King, sonho com o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Isso é uma coisa paradoxal, parece que não vai dar certo, mas o bem vai vencer sim. É a nossa esperança alimentada por um Deus que já comprovou que nos ama. Exatamente, porque a nossa visão é muito limitada, não é, pastor? Nós vivemos aqui, nós somos seres finitos, mas nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla. A lição fala um pouco disso também, não é, Aida? Um quadro mais amplo nós temos que observar. Ali a Bacu, que ele perguntava, até quando, Senhor? Até quando? Mas nós temos que ter essa visão ampliada, não é isso? Sem dúvida. A partir do momento que nós temos acesso a um quadro maior do que aquilo que nós estamos vivendo, nós temos condições de ter uma confiança positiva. A própria pronúncia da palavra esperança já nos traz um certo conforto ao coração. Há um dito popular, muito popular, que diz que a esperança é a última que morre. Por que isso? Porque a esperança é que nos dá força e nos dá a motivação para nós enfrentarmos os momentos difíceis. Quando nós vemos em 1 Coríntios 13,13, nós temos lá que juntamente com a fé e o amor, a esperança é um dos pilares da vida do cristão. E quando o cristão, então, coloca isso segundo a vontade de Deus, ele tem condições de viver e viver muito além daquele momento. Quando Abacuque reclama com Deus, ele reclama de condições muito contemporâneas até as nossas. Violência, corrupção, injustiça. E ele já conhece a Deus. E ele questiona a Deus. O Senhor tem olhos puros. Como o Senhor pode tolerar toda essa injustiça? E Deus ainda fala para ele, vai piorar. Mas não se desespere. Porque no final haverá justiça. E é isso que nos traz esperança. A certeza de que Deus nos conduz por caminhos confiáveis. O momento que o povo, o contexto histórico do povo de Israel, nesse momento dos profetas pré-exílicos, e a importância deles é tremenda. Porque, veja, era inevitável. O cativeiro, a forma como os babilônios vinham lambendo a terra, como as conquistas eram sucessivas, e agora Deus diz, não, vocês precisam ir. Vão com esperança. Então, aí você tem os profetas trabalhando esse aspecto, não é a vontade de Deus que se cumpra aqui. E o clamor de Abacuque, até quando? O cativeiro estava programado por Deus para durar 70 anos. Quando você vai para o profeta, que não é pré-exílico, para Daniel, que está dentro do exílio, e Daniel fica desesperado, e querendo saber se realmente Deus cumpriria um período de 70 anos, e vem uma revelação diferente em Daniel 9. Não é mais 70, é 2.300. Daniel passa 21 dias orando, clamando, querendo entender, porque ele já achava longo esse período. Como manter a esperança nos 70, agora são 2.300. Mas Deus foi revelando que ele tinha um propósito ali. Então, Deus foi apresentando, e Deus não pode mostrar, é claro, o quadro todo, mas Deus mostra, pelo menos, os próximos passos para que os profetas entendam e transmitam esperança. Porque eu creio que se Deus revelar tudo, a gente não vai suportar. O próprio Cristo, quando andou aqui, ele diz, tenho coisas que não posso mencionar agora, porque vocês não vão suportar. Então, imagina, detalhes pequenos, se você soubesse, você que está nos assistindo, o dia em que você vai morrer, por exemplo. Se você vai casar ou não, você que é solteiro. Se você vai ter filhos, e seus filhos vão sobreviver até o fim. Então, são coisas que a gente não tem como lidar com essas coisas. Então, Deus, ele revela o que é importante revelar, tem a forma de revelar, mas ele não pode revelar tudo, porque a gente não tem essa visão tão ampla para compreender todo o processo. Então, Deus vai dando medidas homeopáticas, doses homeopáticas, que vão nos mantendo esperançosos. Exatamente. E para mantermos a esperança, é muito importante nós sabermos quem é o nosso Deus, entender quem é Deus. E a lição, ela trata um pouco de Jó. Jó, ele começou a questionar a Deus. Até que Deus se revelou de uma forma, começou a fazer algumas perguntas a Jó, e Jó percebeu com quem ele estava falando. Você tem algo a comentar sobre essa parte da lição, Aida? Sim, Ismael. Não dá para confiar em alguém que a gente não conhece, não é mesmo? E a lição vem falando de Jó como um exemplo. Embora Jó conhecesse a Deus, no final de todo o capítulo, do último capítulo do livro, ele fala, eu conhecia Deus por ouvir, mas agora eu conheço de vê-lo. Então, Jó teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Em meio a um crisol, talvez insuportável para muito de nós, ele teve forças para suportar isso, e por meio dos questionamentos de Deus, Deus foi se revelando a ele. E por meio dessa revelação, ele pôde confiar muito mais plenamente em quem era esse Deus. Porque ele teve a oportunidade de experimentar a Deus. Exatamente, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, não está sendo, não está suportando, porque você tem tido uma experiência com Deus, apenas de estudo, uma experiência teórica, mas é importante ter esse relacionamento. Pastor? E Deus, a maneira como Deus responde, Deus responde com perguntas, porque Jó não tinha condição de entender a resposta. E talvez seja a cobrança de alguém que está nos assistindo aí. Por que Deus não me responde? Ele não responde porque você não vai entender. Então, Jó é o exemplo, Deus questiona Jó. Jó, você tem ideia de com quem você está lidando? E Jó chega a dizer, eu te conhecia por palavra, eu te conhecia de forma cognitiva, teórica, mas agora eu estou te vendo mesmo, agora eu estou entendendo através da sua revelação que é a natureza. Porque Deus faz perguntas tremendas para ele, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando a cabra da montanha, ela fica grávida e faz o parto, é você quem faz o parto dela? É você que alimenta o crocodilo, o hipopótamo? Então, Jó, sou eu quem chamo as estrelas pelo nome, eu estou conduzindo esse mundo, confia em mim, e Deus se revela para ele como ser todo poderoso. e Jó se vê, realmente eu não sou nada, eu me perdoe, ele vê que realmente, ele não tinha condição de entender a revelação de Deus. É interessante a gente saber que se nós entendêssemos e compreendêssemos Deus, ele não seria Deus. É por isso que ele é Deus, não dá para entender Deus, porque ele é muito superior a mim. Então, você vê que o propósito de Deus não é dizer para nós o que ele vai fazer, mas assim, revelar para nós, para termos um relacionamento com ele. E a Bíblia, ela traz muito relacionamento familiar entre pai, Deus é nosso pai, nós somos seus filhos, demonstra uma proximidade. Mas, às vezes, nós sentimos, às vezes, que Deus se afasta de nós. É isso que ocorre? É Deus que se afasta de nós? Deus está onde Ele está. Na verdade, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus. Mas, uma coisa interessante que o pastor Osmar falou é do poder de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador. Então, Ele é muito maior do que nós, ou esta Terra, ou até o Universo. Deus é transcendental. Mas, ao mesmo tempo, Deus é Emmanuel, é Deus conosco. Ele está do nosso lado, Ele está junto a nós. E o Espírito Santo habita em nós. Então, também é um Deus próximo. E eu gostaria de fazer um convite. A lição faz esse convite. Que, durante esta semana, quando você estiver estudando a lição, e mesmo em outros momentos, procure imaginar Deus, desta forma, presente ao seu lado, tão perto, que você possa segurar na mão dEle, e pedir para que Ele te ajude, nos problemas, nas dificuldades, ou mesmo nos momentos, que você estiver durante esta semana. Peça para que Deus, seja presente com você. Porque este, Deus que nós, louvamos, honramos, é um Deus presente. Está perto, e pronto, a nos atender, a nos ajudar, e também, a nos ensinar. Esse Deus, que permitiu o cativeiro, então, você, os conflitos que Israel teve, com as nações vizinhas, não eram questões políticas, não eram questões humanas, era o Deus Israel, contra os deuses pagãos. E agora, você vê, o povo cativo, então, dá a entender, aos israelitas, que Deus estava cativo também. Então, como perceber, então, Deus me deixou sozinho no cativo, Ele não está no cativeiro, mas o próprio Isaías, tanto no capítulo 41, como no capítulo 43, Ele vai dizer, eu sou contigo, se você for passar pelas águas, eu passarei também pelo fogo, e eu vou estar com vocês. Então, Deus se deixa, é, é, a perceber como cativo, porque seu povo está cativo, mas Deus não se afasta do povo, porque Deus tem um processo, como o pai, que entra em dívida, muitas vezes, porque o filho é irresponsável, e o pai, acaba se comprometendo também, como a esposa, ou o esposo, os relacionamentos, nos levam a situações assim, mas o amor faz com que nós passemos por esses vales difíceis. Então, aparentemente, parecia que Deus tinha largado o povo de mão, e o povo estava cativo. Não, Deus estava se comprometendo também, como que, como que, dizendo que os deuses eram superiores, os deuses babilônicos, porque Deus permitiu o cativeiro, Deus estava experimentando o cativeiro também, Deus estava com o povo, a promessa de esperança é essa, eu vou passar, como um pai passa com um filho as dificuldades, eu vou passar com vocês também, o meu nome será manchado, como um Deus fraco, como um Deus que não consegue livrar, mas eu estarei aqui, porque é necessário que você aprenda, que você passe por esse processo. Uma demonstração, de como Deus se envolve, quando se envolveu, foi o fato de Ele ter enviado Jesus, para morrer em nosso lugar. Deus não foi aquele Deus distante, Ele foi até as últimas consequências, para nos salvar. Então, se você tem sentido sozinho, tem sentido desamparado, saiba que esse Deus Todo-Poderoso, como a Aida comentou, está aí ao seu lado. Ele está, ao mesmo tempo que Ele é Todo-Poderoso, está lá no céu, Ele está aqui também ao seu lado, para te abraçar, te acolher, para te ouvir. Nós vivemos num mundo, onde as pessoas, sentem isoladas, ao redor, enquanto os outros estão ao seu redor, eles se sentem isolados. Mas você não está sozinho, Deus está sempre com você. Mas hoje, muitas pessoas, nós estamos falando sobre esperança, muitas pessoas hoje, têm colocado a esperança no dinheiro, a esperança na profissão, talvez no relacionamento. Será que essas coisas, elas são suficientes, para preencher o coração humano, Aida? Onde temos que colocar a nossa esperança? Paulo diz, que a esperança é a âncora da alma. E onde nós colocamos essa âncora? Deus é a fonte de toda esperança, e é nele que nós devemos colocar, a nossa esperança, e o nosso desejo de realizar. Ali no Salmo 137, a lição vai trazer esse tema, você vê, o povo de Deus, colocando nos salgueiros, pendurando suas arpas ali, sem condição alguma de louvar. Como poderia louvar em terra estranha? As pessoas pedindo, e eles não tinham motivos para cantar. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus tinha um propósito, e era necessária a purificação do seu povo, para que o povo distante da terra prometida, eles pudessem entender o que eles haviam perdido. Para que eles pudessem entender que Deus os guiou a uma terra boa, onde eles não eram escravos, Deus os tirou com mão poderosa do Egito, eles não estavam mais amassando barro para faraó, mas eles não foram fiéis a Deus, mesmo estando em tão boa circunstância, e Deus dizia, vocês não estão valorizando essa liberdade. Então, acho que vocês têm que voltar ao cativeiro, para que coisas sejam abandonadas, e a fidelidade a mim seja aumentada, porque senão, se vocês não passarem por esse crisol aqui, vocês se perderão, vocês vão se perder. Então, é necessário o cativeiro, é necessário passar por essa dificuldade. Eu tenho um plano para você, e Deus me conduz por caminhos que eu não entendo. Aí você precisa mudar de cidade, você não entende por que precisa mudar de emprego, você não entende por que muitas vezes a condição financeira deve diminuir. Deus está trabalhando para que você aprenda algo, para que você seja melhor a cada dia, e que você também, que é o destino final do ser humano para Deus, não é uma casa boa, emprego bom. O destino final não é saúde, porque o mundo é doente. O destino final de cada um de nós, no propósito de Deus, é uma terra na qual habita a justiça, um mundo renovado. E Deus vai fazer o que for necessário para levar o filho obediente ou desobediente para essa terra nova. Exatamente. A lição traz três aspectos aqui que eu gostaria de destacar. Que Deus nunca deixou de proteger seu povo. Mesmo no meio do cativeiro, Deus estava ali com ele. Embora, às vezes, eles não enxergassem isso, eles se sentiam abandonados por Deus, mas Deus estava ali. Outro aspecto também é que Deus pode atuar mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio aos problemas, no meio do crisó que talvez você esteja passando, pode ser uma oportunidade de Deus melhorar. Nós temos estudado muito sobre isso já. Já nas lições anteriores. Mas, nas dificuldades, Deus usa isso para nos purificar, para nos transformar. E, por fim, Deus os libertaria no tempo determinado. Deus não se adianta e nem se atrasa. Deus tem o tempo determinado para tudo. Hoje nós somos muito imediatistas. Gostamos das coisas para ontem, para já. Então, nós gostaríamos que tudo acabasse, mas Deus tem o tempo certo para tudo. Talvez se Jesus não retornou ainda, porque Ele está esperando você. Você ainda que não tomou uma decisão. Você que não se entregou inteiramente para Ele. Então, aproveite esse momento. Se entregue a Deus. A lição continua aqui. Agora vamos falar um pouco acerca da disciplina. A disciplina, hoje em dia, as pessoas não estão acostumadas muito a ser disciplinadas. As crianças, os jovens, têm dificuldade com isso. Mas como é que é a disciplina de Deus, Aida? A disciplina, ela revela um amor paternal de Deus para conosco. A lição, ela fala um pouco de como o mundo grego via essa questão da disciplina. Disciplina é como instrução, ou seja, educação. E se nós observarmos, quando nós falamos no meio acadêmico, nós usamos essas mesmas expressões. disciplinas, elas se referem a assuntos, a instrução, provas, correções. Deus usa tudo isso também para nos moldar. Mas para nos moldar de forma melhor. Porque os planos dEle para conosco são planos de bem. Ele próprio declara isso por meio do profeta Jeremias. Lá em Jeremias 29, 11. Que eu sei os planos que têm ao seu respeito. São planos de bem. São planos de paz e não de mal para lhe dar uma esperança e um futuro melhor. Para isso, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos aprender. E também ser santificados. Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite participar desse processo de santificação. E para isso, nós precisamos ser provados. Assim como somos na academia, na faculdade ou na escola, passar por provas, ser corrigidos, ser redirecionados. Então, tudo isso, Deus também faz conosco de uma forma amorosa. Como um pai faz com os seus filhos. Você colocou muito bem, Aida. Às vezes, a gente tem a impressão que disciplina é punição. E não é, né? Disciplina é para instrução, para nos ensinar algo. Gostaria de comentar alguma coisa, pastor? Quando você lê Coríntios 14, verso 3, falando sobre o dom de profecia, o que é profecia, a Bíblia vai trazer três aspectos do ministério profético. Edificar, consolar e exortar. Nós gostamos de ser edificados, fortalecidos. Nós gostamos de ser consolados quando temos dificuldades. Mas quantos de nós gostamos de ser exortados, corrigidos? Mas era o papel do profeta. E se você olhar, era difícil ser profeta em Israel. Porque o profeta era preso, era açoitado, era menosprezado. E o profeta, literalmente no hebraico, é boca de Deus. Deus fala através desse homem. Quando a Bíblia fala em correção, um pensamento que vem logo em nossa cabeça é que diz que é para não deixar de chegar a vara no filho. Parece que Deus quer que o filho seja espancado. Não é essa a ideia. A ideia não é que Deus tem prazer de que o filho apanhe com a vara. O que Deus está dizendo é que o pai não pode ser permissivo. Então, se não é para chegar a vara, não é bater com a mão, com a palma da mão, com o chinelo. Você não pode ser permissivo. Você tem que achar um mecanismo para orientar o seu filho. Talvez seja a privação de um celular, de uma brincadeira, de uma mesada, alguma coisa que ele precisa sentir em pequenas gotas, talvez, o que é um sofrimento. porque se ele não for corrigido, ele vai pensar que tudo é válido, que todos os caminhos são importantes. Então, Deus, ele se aprove do cativeiro como um pai para corrigir para que o rumo do seu povo pudesse ser corrigido. Porque os profetas presílicos não tinham ideia do que isso ocorreria. É Daniel que vai receber as 2.300 tardes de manhã e Deus está dizendo, olha, Daniel, vocês vão voltar para a terra, mas essa abominação desoladora do qual falou o profeta, só em 2.300 anos será corrigido. Você vai morrer, diz o capítulo 12 de Daniel, você não verá isso, mas aqueles que viverão no tempo do fim, desde 1844, que é quando termina a profecia, esses vão começar a ver as operações de Deus no retorno de Cristo, os sinais se cumprindo. Então, Deus tem um processo, a disciplina é importante, só que nós estamos educando filhos e cristãos que não sabem ouvir não. Então, se Deus disser não, é porque Ele não respondeu. Eu posso estar falando com alguém que já está na quarta igreja evangélica que você visita. Passou na primeira, Deus lhe respondeu com não. Ah, Deus não respondeu. Deus está, vou procurar outro pastor. Vou procurar outro pastor. Não, Deus já respondeu. Não é resposta. Não é resposta. E nós precisamos saber disso. e ouvir o não de Deus. Exatamente, pastor. A lição, ela fala de Hebreus, Hebreus no capítulo 12, é como se nós colocássemos um óculos para enxergar. Hebreus 12, 6, fala o seguinte, Deus disciplina a quem ama e os filhos são disciplinados por um pai que ama de verdade. Então, se nós estamos sendo disciplinados, talvez passando por provações, por negativas de Deus, nós temos que ter essa consciência. Nós estamos passando por isso porque Deus nos ama. Deus não é permissivo. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando, mas eu gostaria, Aida, você tem um ponto central da lição dessa semana para deixar para a gente? Bom, o tema da lição é esperança indestrutível. Como nós fazemos para ter isso? Aqui nós colocamos alguns passos que podem te levar a desenvolver essa esperança. Então, o primeiro deles, conheça Deus. Saiba o que Deus espera de você, os planos dEle. Isso, como que a gente faz? Estudando a lição, estudando a Bíblia, tendo comunhão, vindo à igreja, participando da programação da igreja. Isso tudo vai te levar a conhecer a vontade de Deus. depois nós temos a questão de confiar em Deus. A partir do momento que nós sabemos que esse Deus tem um caráter bom, então é bom confiar nele. Confiando nele, experimente a Deus. E também, receba, quando Ele te disser não, receba isso como uma forma amorosa de Deus estar te aperfeiçoando. fazendo isso, com certeza, a tua esperança será indestrutível. E você poderá fazer o mesmo pedido que Davi. Ó Senhor, crie-me em um coração puro e um espírito inabalável. Que bom, em quantas mensagens. Esperança indestrutível. Esse é o desejo que eu tenho para você. Você tem uma esperança indestrutível, mas para que a sua esperança seja indestrutível, ela tem que vir do céu. Se você esperar pelos políticos, pelas coisas dessa terra, você vai se decepcionar. Mas se você esperar em Deus, você não se decepcionará. Pastor, você poderia nos despedir com uma oração? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, muito obrigado pela maneira carinhosa como o Senhor nos conduz. Em alguns momentos somos tão rebeldes que precisamos de uma correção. E ela vem de várias formas. O bom é saber que mesmo nos corrigindo, esta é uma grande demonstração do teu amor e do teu cuidado. Porque se o Senhor não nos amasse, o Senhor já nos teria abandonado. Então, a correção, ela mostra, demonstra que o Senhor está próximo, que o Senhor está preocupado e que o Senhor tem interesse em nós. Continue conosco, nos abençoando. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você que nos acompanhou no estudo dessa semana. Muito obrigado, Aida, por ter estado conosco. Muito obrigado, Pastor Osmar. E fica aqui. O meu convite, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link para que mais pessoas recebam essa mensagem. E até o estudo da próxima semana. e são maravilhosas. Música 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 Música